I got this feeling inside my bones It goes electric wave when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up no ceiling when we're in our zone Oi meus amores, tudo bem? Eu voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje é um vídeo de coisinhas para o lar, coisinhas pra dona de casa Eu sei que vocês adoram Então nessas minhas andanças de daqui pra ali, dali pra lá Eu fui em muitas lojinhas de um real Então assim, todas as comprinhas aqui foram feitas em lojinhas de um real Salvo um produto que eu comprei na Daiso Que eu acabei colocando ali no meio Porque também é coisinha pra casa, então eu vim compartilhar com vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo aí de coisinhas fofinhas pra casa É só continuar assistindo o vídeo Bom gente, eu vou começar aqui ó Não adianta falar pra vocês o nome da loja Porque são lojinhas que são próximos aqui da minha casa Ou algum lugar aí que eu andei por aí afora Então assim, eu vou falar mais pra vocês a questão de preço Porque de repente são coisinhas assim bem da atualidade São comprinhas que eu fiz agora nos últimos tempos Talvez vocês encontrem também nas lojinhas de um real aí mais próximas de vocês Eu vou começar falando desses potinhos aqui, desses branquinhos Que se ajuda, eu também encontrei deles lá no Kamikado Pra comprar iguaizinhos e os mesmos preços Então se vocês não encontrarem nas lojinhas próximas de vocês É só ir lá no Kamikado na 25 de Março Que tem também, tá? Então foi primeiro esse potinho aqui Eu não vou lembrar exatamente o preço Mas foi menos de 7 reais Eu achei bem legal assim pra você fazer uma mesa de café da manhã Colocar alguns pães Ou alguma coisa assim Coisinhas de café e tal Então eu achei bem interessante pra organização aqui de casa Comprei também esse pequenininho Que não foi mais do que 4 reais Como foram compinhos assim que eu fui comprando aleatório Tem coisas que eu não lembro o preço Mas eu lembro aproximadamente Então foi esse aqui Lindo, né gente? E esse branquinho maior Que você também pode fazer de fruteira Colocar na mesa com as frutas Servir as frutas na mesa, né? Ele tem esses coraçõezinhos aqui embaixo, ó E eu achei bem interessante, bem legal assim pra você servir Ele é de plástico, mas um plástico até bem resistente Achei muito legal Comprei também essa faca aqui de pão Gente, olha que linda Tem como não lembrar da Evelyn Hagley nessa faca, gente? Ela é muito linda É uma faca de corte pra pães E ela foi 7,50 na lojinha de 1 real Achei ela maravilhosa Ela é bem grandinha assim, ó Super fofa Vai ficar super entesfaga assim Você faz uma mesinha, põe uns pães Coloca uma faca dessa, gente Ela dá outro charme E não precisa comprar coisas muito caras Pra poder fazer uma mesa aposta bem bonita Comprei também, gente, esses pratos Fazia tempo que eu tava querendo uns pratos assim Eu tinha achado nas americanas Comprei só aproximadamente igual E achei na lojinha de 1 real aqui perto de casa Que são esses pratos aqui da Nadir Figueiredo Então esse é o prato fundo Eu comprei 6 fundos e 6 rasos Ele foi 8,90 o prato fundo Ele parece uma renda aqui, né Eu achei bem legal Ele é bem bonito De vidro, ó Tá? E comprei também 6 pratos rasos Dessa mesma coleção Eu achei ele bem bonito Esse foi R$ 9,75 E o composê dos dois juntos, ó Fica bem elegante Eu achei bem legal E valeu a pena Porque foi menos de R$ 20,00 os dois juntos Comprei também esse É como se fosse um galeteiro Deixa eu tirar aqui pra vocês Olha que bonitinho, gente Pra levar a mesa, olha Então aqui dá pra você colocar o sal Vem essa colherzinha Bem pequenininha, ó Que bonitinha E aí é de ferro, tá? Eu acredito que seja de inox, né? Esses detalhes Aqui embaixo é plástico Então essa parte aqui é plástico E essas outras partes são vidro Então tem esse aqui, ó Pra colocar o azeite O vinagre É bem legal Quando você vai receber uma visita Você levar assim à mesa E aqui também dá pra colocar Guardanapos, assim Então achei bem legal E foi R$ 11,99 E achei bonitinho Porque às vezes faz uma salada Fica na mesa, né? É bem legal Porque às vezes tem aqueles grandões Mas esse pequenininho É bem interessante Comprei também essa colher De silicone amarela Maravilhosa Lindíssima Que não poderia faltar, né, gente? Amarelo é vida na minha cozinha E ela foi R$ 14,99 Então achei ela tão baratinha Mas no kamikado Aqueles kamikados de shopping Ela tá R$ 19,25 Então R$ 14,99 Até foi um preço bem melhor Do que geralmente é nas lanjas aí fora Comprei também Esses dois utensílios aqui pra cozinha Achei bem legal esse garfo Pra manusear, assim Pra virar alimentos na airfryer, sabe? Achei... Tava precisando de um desse Eu não tinha Também assim amarelo E esse aqui De pegar macarrão Arroz Tem gente que usa pra macarrão Tem gente que usa pra arroz Então achei legal E foi R$ 5,99 Cada um Dos dois Só comprei os dois Porque não tinha mais peças Já tinha acabado E comprei também esse aqui De descascar alimentos, né? Descascar batata e tal Também foi R$ 5,99 Também amarelo Amarelo Comprei também essa tesoura Estava precisando muito de uma tesoura Pra minha cozinha Fazia tempo que eu criei uma tesoura amarela E ela foi R$ 9,90 Eu achei legal Comprei duas Porque aí se não for muito boa, né gente? Mas pra cozinha Pra cortar caixinha de leite Embalagem Achei legal E aí já aproveitei Já comprei logo duas Porque da última vez que eu vi Se não me engano Foi R$ 20,00 cada um Então com R$ 20,00 eu comprei duas Comprei também esse pincelzinho aqui Pra pincelar às vezes forma Pra untar Pincelar algum alimento Eu já tenho um de silicone Só que ele é verde Então eu quis esse amarelinho, né? Porque às vezes você vai gravar algum vídeo de receita Fica até mais bonitinho E esse foi R$ 4,99 Comprei também um copinho desse amarelo Eu devia ter comprado mais, né? Mas acabei comprando apenas um Foi R$ 1,00 Depois eu vou voltar lá pra comprar mais É um acrílico bem resistente E eu achei muito barato R$ 1,00 Tinha várias cores Mas eu fui no amarelo, né? Amarelo, amarelo, amarelo Comprei também esse kitzinho de pia, gente Achei ele lindinho Tudo a ver com a minha cozinha Embora ele seja de plástico Eu preferia comprar ele de metal Só que ele foi R$ 7,90, gente Então como eu estava sem kit de pia O meu último era o de girafinha Foi ficando feio Eu acabei jogando fora Aí eu acabei comprando esse de plástico mesmo Pelo preço, ó Então vem essa aqui Que é o porta-buchinha Né? Olha que bonitinho Por R$ 7,90, gente Tá ótimo, né? Na hora que estragar Joga fora e compra outro Até eu achar um de metal Assim que me agrade E tal Aí tem o porta-detergente E tem também a lixeirinha Que é muito prática Ali a hora que a gente está cozinhando Jogando, né? As coisinhas assim E é muito legal Eu não gosto muito desses kits Não porque a minha pia é pequena Mas depois que eu joguei o meu fora Eu senti um pouquinho de falta Então eu comprei esse baratinho aí Caso eu não me adaptar de novo Não vou perder muito dinheiro Comprei também esses pratinhos Que são dois por R$ 1,50 Eles são de plástico Um plástico bem fortinho E eu achei ele lindo Pra você fazer foto de pratos, né? Embora ele seja um prato de plástico Eu achei ele bem legal Então foi esse tom de rosa É um... Tipo um rosê, né? Não sei como está aparecendo aí pra vocês Tem também o amarelo Lógico E eu achei muito barato Porque é R$ 1,50 os dois E o verde água Tinha azul também Mas era um azul marinho Eu achei que não ficaria bonito não Ficou parecendo aqueles pratos de escola De antigamente Quem é dos anos 80 aí Vai lembrar daqueles pratos de escola E também Como eu falei pra vocês Da Daiso, né? Que eu ia colocar um item aqui Eu comprei na Daiso Eu fui no Shopping Alicandou E acabei comprando só um item, gente Eu fui bem controlada ali na Daiso Comprei esse negocinho aqui De bater no copo Porque aí o Caio de manhã Quer fazer o Todd dele Achei bem prático E já tive um desse Nem sei o que aconteceu Aí comprei esse aqui Laranjinha com amarelo Foi R$ 9,90 E pra finalizar Não é comprinhas Mas foi um presentinho Que eu ganhei da minha mãe Foram esses dois panos de prato Gente, olha que lindo Ela comprou pra ela Um conjuntinho E aí ela separou esses dois pra mim Eu achei muito bonitinho Tem tudo a ver assim, né? Com vídeo de coisinhas pro lar E aí ela me deu esses dois E eu achei maravilhoso Eu espero que o meu marido Não pegue eles pra secar a louça Porque eu tinha ganhado Outros dela Há uns dias atrás Aí ele acabou pegando pra usar E aí já era, né? Depois que usa fica feinho Então esse aqui é mais de enfeite Infelizmente eu não tenho fogão Pra colocar assim Eu acho tão lindo Que nem a Sabrina posta fotos lá Eu acho tão bonitinho Mas eu não tenho fogão Pra colocar assim Mas eu achei lindo Eu achei que tinha tudo a ver Com as comprinhas aqui de casa Eu espero que vocês tenham gostado Meus amores Desculpa não colocar as lojas Conforme eu falei pra vocês São coisinhas bem dia a dia Que vocês encontram Nas lojinhas de Royal Aí próximo da casa de vocês Então foram essas As minhas comprinhas Fiquem ligadinhas aí no canal Lá no Instagram Que eu posto tudo Onde que vai pôr tudo isso aqui Tudo eu posto lá no Instagram Tudo que tá acontecendo Do lado de cá Então me sigam nos dois Instagrams Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau